A agência de classificação de risco FIT, uma das maiores do mundo, rebaixou a nota da Rússia novamente nesta terça-feira. A decisão significa que o risco de um calote da dívida soberana do país é iminente. Se isso acontecer, será a primeira vez que a Rússia declararia um default desde 1998. Também nesta terça, os chefes da inteligência americana descreveram o presidente russo, Vladimir Putin, como um líder aborrecido e isolado que luta para manter sua influência mundial, frustrado por sua invasão da Ucrânia não ter acontecido como previsto. O diretor da CIA, William Burns, afirmou aos legisladores americanos que Putin vem cozinhando em uma combinação inflamável de queixas e ambição por muitos anos. Burns afirmou também que o presidente chinês Xi Jinping está preocupado com as dificuldades que a Rússia está enfrentando na invasão da Ucrânia. Na Europa, o Ministério das Relações Exteriores da Polônia informou que está pronto para colocar, sem demora, seus aviões MiG-29 à disposição dos Estados Unidos, abrindo o caminho para a possível transferência dessas aeronaves à Ucrânia. O governo americano disse que está surpreso com essa iniciativa. Os MiG-29s são antigos aviões de fabricação soviética e poderiam ser utilizados por pilotos ucranianos sem necessidade de treinamento.